Bem, Suzeria! Oi, Tiago, Renato, boa tarde pra vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu também tava com saudade de vocês, viu? Tinha muito tempo que eu não entrava ao vivo aqui com vocês. Eu tava com saudade desses dois carecas que moram no meu coração. Eu tô aqui na Praça 7, no centrão de Belo Horizonte. Caiu um toró, um toró tão grande aqui, que nós tivemos que ficar escondidinho ali debaixo da loja, na Marquise da Loja, esperando a chuva passar pra entrar ao vivo aqui com vocês. E o trânsito aqui na Praça 7, aqui no centro, também tá caótico. A movimentação é muito grande por aqui. Tivemos muita dificuldade, inclusive, pra estacionar. Olha só, os ônibus parados. E a gente sabe que final de ano é assim mesmo, né, Tiago, né, Renato? Se tá assim no centro de Belo Horizonte, imagina nas estradas de todo o país. Por quê? Porque agora no Natal e também no Ano Novo, muitas pessoas vão passear, vão visitar os familiares, vão passar a ser de Natal em outras cidades. Olha só, por isso o Departamento de Estradas e Rodagem determinou que os veículos de carga de grande porte não poderão circular nas rodovias de pistas simples nos dias 22, 23, 25, 29, 30 e dia 1º de janeiro de 2024, em função das festividades de final de ano. A medida vale para veículos de categoria grande porte e engloba as combinações de veículos de carga CVC, as combinações de transporte de veículos CTV e de cargas indivisíveis, entre os quais tipo bitrens, treminhões e rodotrens. Inclusive, gente, caso algum motorista seja abordado realizando deslocamentos com os veículos impedidos de circular, o infrator fica sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, como a perda de 4 pontos na carteira, multa e retenção do veículo até o término do horário. Gente, isso tudo é claro para trazer mais fluidez no trânsito. A gente sabe também que o risco de acidente é grande, né? Então, essas medidas aí do Departamento de Estradas e Rodagem é para trazer mais fluidez no trânsito e, é claro, diminuir risco de acidentes nas estradas. Renato, Thiago... Você falou em fluidez no trânsito, o seu flash inteiro, o seu vivo inteiro tinha um ônibus fechando o cruzamento. Olha aí. Olha para trás, gente. O ônibus ficou ali um vivo inteiro fechando o cruzamento. E ele não conseguiu sair do lugar até agora. Está ali na frente, ó. Olha só que absurdo. Não, está caótico aqui no centro. Nós tivemos muita dificuldade para entrevistar, muita dificuldade para entrevistar aqui. Muita dificuldade para estacionar. Ficamos mais de meia hora aqui no centro de BH. E como vocês podem ver, olha só a confusão que está aqui. A bagunça, Thiago. A movimentação é grande. Ó. Olha a bagunça. Buzinaço, toda hora tem um buzinando, xingando. Meu Deus. Praça 7. Olha, olha, agora lascou de mesmo o trem, ó, Thiago. Está tudo fechado pro zamento. Meu Deus, rapaz. Ô, Renato, eu vou te falar. Olha que bagunça. A receita é evitar o centro. A receita é não passar pelo centro até passar o Natal, meu irmão. Essa região na Praça 7, rodoviária. Aí o motoca está ali costurando. A turma, está parecendo aquelas cenas que a gente vê de Mumbai lá na Índia, que é um fuzuê danado, o povo indo para lá, para cá, o trânsito tudo caótico. Olha só, Thiago. Que loucura, Renato. Uma bagunça danada lá na Praça 7, rapaz. Ah, meu Deus do céu. E um cara quase tomou um tombão, você viu também, né, Thiago? Ele deu uma derrapada ali, rapaz. Suzana, toma cuidado, Suzana. Mas não caiu, não. Quem puder, quem puder evitar o centro, faz bem, hein, Renato?